Comercialização da madeira manejada Vamos comercializar a madeira do seu plano de manejo florestal? Em primeiro lugar, vamos conferir se temos todas as documentações necessárias para iniciar uma comercialização, tais como o Plano de Manejo Florestal Sustentável, o PMFS, e o Plano Operacional de Exploração, o POI, que devem estar inseridos no Sistema Nacional de Controle de Produtos Florestais, Sinaflor, e aprovados pelo IPAAM ou ICMBio, a Licença de Operação, LO, a Autorização de Exploração Florestal, a Altex, e o CTF, Cadastro Técnico Federal, emitido pelo IBAMA. Atenção! Se certifique de que a LO, a Altex e o CTF estão dentro do prazo de validade, principalmente se não há pendência no CTF. Para isso, acesse o site do IBAMA, www.ibama.gov.br, e verifique. Para comercializar a madeira manejada dentro do Amazonas, o comprador, quando for movelaria, serraria ou entreposto, também precisa possuir LO e CTF em dias. Verificada a documentação, tanto o vendedor e o manejador florestal, quanto o comprador, devem ajustar as espécies contratadas, o volume de madeira serrada por espécie, as bitolas de corte, a qualidade da madeira, se será de primeira, segunda ou terceira qualidade, o local de classificação, cubagem e entrega da madeira, o prazo de entrega, o preço por metro cúbico e a forma de pagamento. A próxima etapa é elaborar o contrato de compra e venda e assinar. No processo de comercialização, é importante cumprir tudo o que foi acordado no contrato, e para que isso ocorra, é necessário planejar bem a exploração florestal, a logística de transporte e a emissão dos documentos que irão acompanhar o trajeto de entrega da madeira, como o documento de origem florestal, DOF e a nota fiscal. Vamos ver o que é necessário para emitir a nota fiscal da madeira? A nota fiscal deve ser emitida eletronicamente pelo site da Cefaz Amazonas, www.cfaz.am.gov.br, por meio do link Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Será necessário ter em mãos a LO e a Altex, a lista de espécies, bitolas, quantidade e os preços por metro cúbico comercializados. Se a madeira for transportada por barco, será necessário o número de registro do barco na Capitania dos Portos, se for de caminhão, será necessário a placa do veículo. Atenção! Os planos de manejo florestal sustentáveis de pequena escala não pagam imposto de ICMS para emitir a nota fiscal da madeira, quando a comercialização ocorrer dentro do Amazonas. Para isso, é necessário possuir a carteira de produtor rural do Amazonas, tendo o manejo florestal como atividade principal. Procure o IDAM local e emita a sua carteira do produtor. Após emitido a nota fiscal, agora deve ser emitido o documento de origem florestal, DOF. O DOF é emitido por meio do CTF, do detentor do plano de manejo florestal, e é acessado pelo site do IBAMA na aba Login Serviços. Lá deve ser preenchido o CPF ou CNPJ e a senha de acesso ao sistema do CTF. Para a emissão do DOF, será necessário ter em mãos o número do CTF do comprador, o endereço do pátio de entrega da madeira, a quantidade de madeira serrada por espécie e por tamanho, o preço de venda por espécie, o tipo de transporte a ser utilizado, caminhão, carreta ou barco, o número da nota fiscal e o trajeto de destino da madeira. Lembre-se, o DOF é o seu saldo de madeira por espécie, que foi licenciado em seu plano de manejo. Ao vender um lote de madeira e emitir o DOF, será descontado do seu saldo o volume comercializado. Não se esqueça, o DOF será emitido uma única vez para cada carga de madeira e meio de transporte, caminhão, carreta ou barco, e não pode ser reutilizado em nenhuma hipótese. Planeje bem a exploração florestal e a emissão dos documentos como nota fiscal e DOF e garanta o sucesso na sua comercialização. Boas vendas! 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 Legenda Adriana Zanotto